Você que está olhando um carro usado para comprar, um carro assim mais barato, já com alguns anos de estrada, mais equipadinho, talvez você já tenha se deparado com o classificado com os seguintes dizeres. Olha, esse carro aqui tem ar-condicionado, o ar-condicionado está funcionando, só precisa de uma recarga de gás. Se você está interessado nesse carro, fica ligado, porque muito provavelmente só uma recarga de gás não vai resolver o problema dele não. Bom, o sistema de ar-condicionado do carro, ele é selado. O que isso significa? Ele é totalmente vedado. O gás, ele não tem por onde sair, ele não tem contato com a atmosfera. Se ele está escapando, é porque muito provavelmente tem um buraco, um vazamento. E aí, se você der uma recarga de gás no sistema, o que vai acontecer? Pode passar aí um período que vai variar de alguns dias, talvez até algumas semanas, mas esse gás vai acabar escapando todo de novo e o ar-condicionado vai deixar de gelar novamente, de climatizar a cabine. A gente conversou com um engenheiro metalúrgico especializado em ar-condicionado automotivo e o que acontece? Um conserto de um vazamento no sistema de ar-condicionado, ele pode ser muito complexo. Vai variar, é claro, do modelo do carro, do local onde está o vazamento, né? Mas é um serviço muito especializado, precisa de equipamentos, precisa de profissionais treinados e, dependendo de onde tiver esse vazamento, os técnicos vão ter que desmontar muitas peças, vão ter que trocar outras. Moral da história, não é um serviço que, via de regra, é barato. Então, voltando aí à questão da compra do carro usado, se você está pensando em comprar um carrinho aí que precisa só de gás no ar-condicionado, pensa bem ou, então, pechincha aí um desconto muito bom, porque, muito provavelmente, o serviço é bem mais complicado do que parece. Isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima e tudo de bom! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho